Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Acho que isso vai ser a saideira, hein, gente? Tudo bem. Aqui está o plano. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Será que eu consigo? A missão das motinhas. Que pontinha que eu estava? Mas tem tempo, né, velho? Qual é o que está mais perto do caminhão? Cadê o caminhão? Só consigo ver onde está o caminhão? Será que marca só quando eu roubo a motinha? Nossa! Que manobra foi essa? Que manobra foi essa? Preciso de um carro melhor. E aí? E aí? Nem isso faz. Nem isso faz. Enfim, vamos lá. Eu não consegui enxergar os pontinhos. Mas eu esteja bem louco. Ah, isso. Uma já foi. Então me empresta esse carro aí, meu senhor. Ah tá, tem uma aqui, ó. Eu acho que essa vai ser a mais próxima. Pior que eu não consigo marcar. Acima dela eu não consigo marcar, mas do lado eu consigo. Boa. Mesmo só marcando o pinzinho, melhor que nada, né? Parece que eu não tô vendo o pinzinho. Se ele for um caminho melhor, podia. Mas estamos aqui, isso é que importa. Olha o casalzinho andando de mão dada, né, mano? Isso aqui é do... Por que eu agredi um policial? Por que eu vou pegar essa white swap party now? Esperando aqui, né? Quase que eu bato no poste, velho. Vai ser o melhor caminho. Nossa! Seu polícia! Não faça isso comigo, não, cara. Não faça isso comigo, não, seu polícia. Ah, isso? Vamos, ninguém me pega, eu Ninguém me pega, eu Tem uma aqui É o único tipo de vida que eu entendo Vamos Medir, onde que tá o caminhão? Eu acho que ele deve tá dando a volta aqui A gente pega essa Não vale a pena pegar o Binspray aqui, né? Será que vale? Não sei Não sei se vale a pena O tempo que a gente tem Pelo menos baixa, né? Cadê a minha senhora? Oh não Puta, essa aqui é na frente da delegacia de policia Vamos, esse dia você consegue Nada de furar pneu Dá uma olhada onde é que eu pego a rodovia Mas é só a gente dar a volta ali pra onde tá o pin Vamos ali no sentido do pin Boa Vou vir aqui assim Mais Entra aqui, ó Cinco minutos e um sonho Boa Para a última Vamos Taxi Onigashimasu Não vai vir ninguém Percete Eu só preciso de um carro Parece que aqui no posto de gasolina tem algum Tem, 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 tem Boa, 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 boa Vamos, vamos, vamos Ainda dá Ainda dá O mais difícil que eu achava Que era o da Da Não, esse é o mais difícil, eu acho Mais que um carro bosta desse Pelo amor de Deus, gente Me dá outro carro Só tem carro igual a esse Esse aqui é bom, esse aqui é bom Três minutos e um sonho, galerinha Tem saída pra cá, não Aqui Ainda pega Essa Vamos lá, se a gente chegar numa velocidade boa A gente tomba essa moto Agora o problema é Ah, isso Tombamos o policial bem longe da moto Inclusive Agora onde é que Vai me derrubar Vai não, vai não, vai não, vai não Tamo indo na direção certa Inclusive O problema é que agora tem duas estrelas, né Esses policial vão brotar Mano, me dá um calo Um calos frios Quando eu faço essa missão Porque teve uma vez Que eu demorei muito pra fazer ela Então me dá sempre calos frios Quando eu faço ela Frio na barriga, assim Sabe, de ódio Isso aí Certo A minha casinha ali do outro lado da rua Maravilha Ah Pulei o muro do vizinho Não vou pegar os carros daqui Dessas casinhas Porque sei que eles estão guardados pra exportação Eu preciso de um carro Tá vindo um ali no horizonte Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Ah Eu quero o golzinho quadrado Vou pegar esse Santana aqui Sentinel Fazer um Santana Puta Mais um carro que eu posso exportar Ah, não, mano Aqui só tem carro que eu posso exportar Só vi um táxi Eu nem tenho Eu não tenho, né? Moço, você tá bem? Tá bem Ah O pneu foi comigo Tenho nem pretensão de fazer o 100% desse jogo Será mesmo? Vamos no dinheirinho Eu acho que é o único que tem no momento, né? O dinheiro Dinheiro One Dinheiro Ai meu Deus Vocês viram? Ok As pessoas gostam de passear em cima do carro Também quero Mas as pessoas estão dando umas bicudas aqui no carro, né? Não estão passeando, mas estão dando umas bicudas Seidou alguém Seidaro Oito e seis da manhã O que eu vou ficar fazendo até lá? Ai, que susto Aí tem aquela loja de sapato Ah, inclusive eu queria trocar de roupa Que agora que eu sou dona de cassino Eu acho que é aqui Tem as roupas finas, ó Agora que eu sou dona de cassino Eu tenho que usar um terno e gravata, né? Mas eu nem sei se tem terno e gravata nesse jogo Eu sei que tem a roupa do croupier Mas a roupa do croupier é muito croupier, né? Tinha uma idiota? Não Tinha um cassinão Cassineira Ela dirige tão bem no GTA Quero só ver na vida real Ah Eu não dirijo tão mal assim na vida real Ó, temos a Electric Enjoy Recebe em 24 horas Foi só elogiar que ela mexe o carro na calçada Dá pra entrar aqui nesse gaulinho? Ok É loja de pranta E aqui, é loja de quê? Pranta também Tá, talvez a gente encontre aqui Fora os vestidinhos aqui, né, mano? Se o DJ fosse... Uma mulher Eu ia comprar esse vestidinho Vamos ver Jaqueta com capuz Jaqueta de motoqueiro Casaco de trabalho Camisa Havaiana Jaqueta esportiva Camiseta Mad Dog Ah O que é um casaco de trabalho? É É um pouco mais socialzinho, né? Não E essa de motoqueiro Não parece tanto de motoqueiro assim Ai, tem uma acroba nas costas Meu Deus Nada social Jaqueta preta Me deixa pra mim fica Ah Ó Ó Ó Ó É isso aqui que a gente quer Bora comprar isso daqui É isso aqui que a gente tá querendo Isso não é uma jaqueta Isso é um blazer Calça De couro Mil e cinquenta calça de couro? Eu nem vi qual foi o preço daquela brusa Quem é tanto de couro assim? Podia trocar a cor da blusa de dentro, né? Eu não gostei muito de branco Calça Chaparreira O que que é uma calça chaparreira? Ué Só a parte do Do priquito é azul? Sei não Ah E a da bunda também Calça cinza Calça preta Vamos ver a calça cinza Não Acho que vai ficar melhor Com a calça preta, né? Calça preta Preta Tem que colocar essa camiseta Pra dentro, CJ Senão fica estranho Mas ficou bom Olha o palavrão Falei palavrão? Que hora? Nem lembro Vamos ver sapato agora Botas de cowboy Botas de motoqueiro De pele de cobra Não é a boca Não, né, gente? O sapato que ele tava tá bom Bota de motoqueiro Deixa eu ver Bota de motoqueiro Até que fica legal Mas não Priquito é palavrão Mas priquito é um passarinho Não, deixa essa daqui mesmo Vamos ver corrente Corrente de prata Corrente de ouro Ah, mas a corrente que ele A corrente que ele tava Tava boa Tá boa, na verdade E a corrente de ouro Nossa, combina com o cabelo dele, gente E o óculos Não, 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 não Vamos colocar Vamos ver os óculos Óculos de escuro preto Óculos de lente verde Interessante E o óculos escuro preto E o óculos escuro preto Ah, o óculos escuro preto Ficou mais da hora, né? Do que aquele Juliette Vamos colocar o óculos escuro preto Vamos colocar o óculos preto aqui Essa corrente ficou bem legal Deixa eu ver chapéu agora Boina vermelha Boina preta Boné preto Boné preto trás Boné preto lado Boné preto cima Deixa eu ver a boina preta Pior que ficou da hora, né? Só que é muito caro Eu acho que eu vou Só mudar o cabelinho dele mesmo R$1.080,00 a boina, mano E o boiné? A boina e o boné R$48,00, ó Vamos ver o bonezinho Não, o bonezinho não ficou bom, não Não, 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 não Boné preto pra cima Ai, mano, tão engraçado Não se usa mais boné assim Quando será que essa moda Vai voltar de novo, né? Essa moda era dos anos 90 Mas depois voltou um pouco Em dois mil e pouco Eu não lembro quando Acho que 2005 Por aí Nunca mais voltou Essa boina vermelha, cara O boina é muito caro Nada de boné Vamos ver Nada mais Chega É isso aí Minha querida Hoje o jogo, assim, tá lisinho, né, galera? Uma coisa aqui de interessante Só a parte de cima da loja Olha, CJ tá muito dono de cassinão Agora a gente precisa de um cabeleleiro Vai no cabeleleiro No cabeleleiro Cidade de cabeleleiro Onde tem um cabeleleiro Tem um cabeleleiro aqui, ó Do lado dessa taturagem Essa taturagem Cadê meu carro? Tá lá do outro lado Roubaram meu carro Ah, não Você, né, que roubou meu carro Pode estacionar aí essa bosta Pode estacionar Ah, ele foi embora Obrigada, senhor Gente, mas por que tem tanto carro aqui? Ah, eu preciso vir nessa academia daqui também, né? Pra aprender os golpes daqui Enquanto eu ainda estou com os golpes de karatê Isso aí, CJ Tudo estiloso, né, mano? Vou comprar um sapato branco pra ele Isso aí, meu querido Queria um cabelo igual o seu, mano Forte groove Estilizado Vamos colocar um estilizado Legal esse estilizado Afro-louro Queria colocar um afro-louro, né? Ó Maluco O próprio dono do cassino Mas acho que eu vou colocar Esse corte groove É mais caro que o estilizado Parece que ele só errou, né? Risquinho E o Molicano? Molicano fica top também, hein? Ó E o Molicano rosa Mais caro E o Molicano louro Top Vai me respeitar com o cabelo desse Todo mundo Não respeita? Já sabe o que acontece Vamos deixar o estilizado mesmo Os mais caros, né? Eu sou assim Eu sou assim, né? Acabou a fase loira do CD Vou dar os risquinhos, galera Gostei Pra ver o carro Caraca, as pessoas só peidam nesse lugar Putz Não tem um minuto de paz Só peido Só peido Agora Deixa eu vir na academia Que tá aqui perto Porque já passou o horário da missão, né? Ah, é só virar aqui pra Que lado aqui? Esse lado aqui de cima Esqueci que lado é esse Direito Espero que ninguém roube meu carro Eu vou ser obrigado a roubar outro Cadê meu amigo aqui do boxe? Quero Come on, punch Come on, punch Esse eu gosto Esse é o golpe Surra Picuda Combo Ó Topzeira, meu querido Aprendi novos golpes Vamos Duro, duro, duro Bora Olha Picuda 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 Gostou? Cadê você, meu querido? Vou embora Vou até ir embora Picuda 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 Obrigado.